Salve, Androidans! Como vocês estão, meus queridos? Esse aqui é o meu resumão do que foi a BGS no ano de 2022, cara. Foi, assim, sensacional. Foi a primeira vez que eu fui num evento tão grande desses. Nunca tinha ido, sempre tive um pouco de receio, um pouco de vergonha. Em 2019 eu tive a oportunidade, mas não fui. E se eu não falei, não, a minha vida precisa mudar, eu preciso começar a interagir com esses caras. Porque pode não parecer, aqui de frente pra câmera, pode parecer que eu sou bem desinibido. Na verdade eu sou um pouco, mas eu também sou um pouco nervoso, né? Eu tenho um pouco de receio, um pouco de medo e tal, mas a gente precisa meter as caras e seguir em frente, né? Arriscar, agir, trocar ideia, conhecer pessoas novas. E foi isso que eu fui fazer nessa BGS. Além de toda essa relação, eu ainda fui curtir a feira, que foi legal pra caramba. Se você não sabe o que é a BGS, tá rolando imagem aí atrás. Mas é a Brasil Game Show, considerado um dos maiores eventos desse porte no Brasil, tá? Considerado, se não for, o maior evento. Que foi simplesmente fenomenal, cara. Explicar o que é a BGS em curtas palavras é assim. Basicamente um evento pra quem é nerd, geek, curte videogame, curte computadores, curtem tecnologia em geral, cara. É isso, é todo mundo resumido ali, todo mundo junto. E foi, de novo, fenomenal. Na quinta-feira eu fui, era um dia exclusivo para a imprensa e influenciadores com mais de 100 mil inscritos. E foi, claro, e que fossem aprovados, eu fui. Então foi muito legal. Obrigado de novo a BGS por essa oportunidade de nós, influenciadores, estarmos lá e divulgarmos tudo o que nós vimos lá, cara. Na quinta, eu conheci o Abel e a Medusa na fila do stand da Amazon. Foi quando eu usei a garra humana. E aí, galera, estão naquele stand at least pra pegar prêmio, ó. Quem tá lá, ó, Pedro Armino, sabe androiders. Olha lá, galera, olha a posição, gente. Olha lá, vamos carnear, galera. Vamos carnear, olha lá. Olha aí, ó. Tô com aquela zoaria, né? Desculpa, Pedro. Estamos riguindo lá, ó, gente, ó. Ixi, ó, vai lá, vai lá, ó. Olha o giro, olha o giro. Opa, lá tem a cara, ó, lá, lá. 5 mil reais, galera. Ai, Pedro. Aí, ó. Aí, ó. Agora vamos descarregar lá, ó. Vamos descarregar lá. Eu já ganhei um moletom e aí eu conheci o Abel e a Medusa e foi legal pra caramba. Eu também, nessa fila, eu conheci o Matheus. Ele tava de cosplay de Jouki. Que é de algum RPG aí, cara. Eu não faço ideia de onde que é. Mas acreditem, por mais que eu não soubesse, muita gente parava pra poder bater foto com ele. Porque conhecia ele, cara. O que eu achei legal pra caramba. E aí, a gente ficou andando junto, trocando ideia, visitando vários stands. Joguei vários jogos indies que também foram legais pra caramba, mano. Eu tenho até alguns cartõezinhos aqui. Um dos jogos mais divertidos que eu joguei na BGS foi esse aqui, ó. Farm Your Friend. O editor vai estar colocando alguma imagem aí, se tiver disponível alguma imagem aí no Google. Esse jogo é simplesmente fenomenal, cara. É um jogo indie, vai ser lançado ano que vem. E com certeza eu vou jogar aqui com a minha família. Basicamente, você tem fazendas e um tem que plantar e vender. E você pode zoar a fazenda do outro. É, assim, jogo rápido. Jogo de cinco minutos. Mas que você dá muita, muita risada. Esse jogo eu visitei o stand na quinta e no domingo. Porque eu queria jogar de novo. Porque foi muito dez, cara. Bom, nesse dia eu ainda peguei... E foi tudo na quinta. Na quinta eu ainda peguei vários brindes. Joguei outros jogos e meio que dei uma relaxada. Me soltei e falei, beleza, tamo aqui, né? Tamo aqui, vamos em frente. Eu sou de Campinas, São Paulo. Então, é uma viagem de uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar. Fora pedágios, trânsitos e alimentação. Então, na quinta eu fui de manhã. E outra coisa que eu fiz na quinta-feira, antes de chegar lá, foi que eu fui no evento da ASUS, cara. Da ASUS ROG. E eles lançaram alguns produtos novos. Eu fiz alguns stories também. Você que me acompanha no Insta, viu. E aí, depois, eu também bati foto no Sampa Sky, que foi onde foi o evento. Tá tudo no meu Insta pra você ver. Então, na quinta eu fui uma hora e meia pra ir e voltei. Uma hora e meia pra voltar. Cheguei aqui por volta de onze e meia da noite, cara. Foi muito dez. Na sexta eu não fui. Basicamente, trabalhei. Tive alguns outros problemas, mas enfim. Eu também trabalhei sexta-feira. E aí, sábado, eu voltei pra lá, mano. Sábado eu fui novamente. No sábado, eu almocei com o Abel e a Medusa. Foi muito dez, cara. Valeu, Abel. Valeu, Medusa. Adorei conhecer vocês. Vocês são demais, cara. Até o pessoal tava me perguntando quem tem server de ARC de PS4. O Abel tem, galera. Eu não sabia. Então, se você joga ARC de PS4, super recomendo. Vá jogar nos servidores do Abel. Super, super indico, tá? Nós almoçamos no Jurassic Park, que é um restaurante todo tematizado do filme. Jurassic Park. Tá aparecendo as fotos aí pra vocês que nós fizemos lá. E foi fenomenal. Eu fiz uma foto lá, deu correndo de um T-Rex, cara. E ficou... Ficou muito... Ficou igualzinho o ARC, cara. Igual... Ficou idêntico. E ele é do tamanho real, talvez a representatividade do tamanho real. Ou bem, ou muito aproximado. Não tirei essa dúvida lá. Até acabei esquecendo. Mas, assim, muito 10. Almoçamos, comemos bem. O hambúrguer estava muito bom. Já provei melhores, mas estava bem saboroso. Depois disso, chegamos na BGS, né? Por volta de 2h50, mais ou menos. E aí eu fui fazer uma live direto do stand da WD Black, mano. Que foi muito 10. A live tá aqui no canal. Eu fiz uma live de Valorant. Claro, passando vergonha, né? Porque não joga o Valorant. Mas... E ainda tive que abandonar o time no meio da partida, mano. Que mancada. Desde já um salve pra todo o meu time que estava lá, junto comigo. Desculpa se vocês perderam. Espero que vocês tenham ganho. Mas desculpa se vocês perderam. Eu tive que abandonar os caras no meio do jogo, mano. Foi triste. Mas foi legal pra caramba. Porque eu tinha um tempo limitado pra poder fazer a live. Então, desde já, obrigado ao WD Black. Eles também me deram um mousepad RGB, mano. Que top. Que top. Que top. Que top. Fora outros mimos também. Depois disso, ainda no sábado, eu troquei uma ideia com o Daniel, cara. Ele é o gerente de marketing e de produtos da Asus. E foi um papo muito legal mesmo. Me apresentei pra ele. E a gente trocou uma ideia. Se conheceu. Depois tinha um comes e bebes ali no camarote. Ali na parte mais reservada, né. No stand da Fast Shop. Foi onde eu dei uma levantada. Tudo isso tá nos meus stories. Tá nos meus stories. Você tem que ir lá ver meus stories. Pra você se contextualizar de tudo que eu tô falando aqui. E também revi e conheci toda a equipe da Asus que estava lá. Inclusive, a Asus estava com um stand que eu também fiz vídeo. Onde você poderia testar e jogar o ROG Phone 5 conectado numa TV. E com o cooler, cara. E aí eles estavam jogando o Rainbow Six. E tava fenomenal, cara. Eu joguei acho que duas ou três vezes. Também passei vergonha. Porque Rainbow Six eu sorri pra caramba. Mas foi muito legal ver a Asus ali, né. Mostrando os produtos. E deixando toda a galera testar o ROG Phone. Além de outras coisas que eles tinham lá. Depois disso, eu fui pro stand da Magalu. Barra Kabum. E conheci, cara. Pessoalmente o Jovem Nerd. Se você não conhece eles. Eles são o maior podcast do Brasil hoje. Não videocast, né. Não o mesacast. É podcast. E eu ouço os caras. Acompanho eles há mais de seis anos. E sempre achei o conteúdo deles fenomenal. Sou super, super, super fã dos caras. Consumo tudo que eles postam. Inclusive eu tô usando a calça. Uma calça que eu comprei da loja deles. Que é muito boa. Já fiz até um vídeo dessa calça no meu outro canal. E aí consegui bater uma foto com eles. O que foi, cara. Foi assim. Realizador. Sério. Só você quando você é fã de uma pessoa. Encontra ela. É realizador, mano. E bati a foto. Teve até um videozinho lá. Que uma moça fez. E... É isso, cara. Queria expressar esse meu agradecimento. Essa minha... Esse meu amor que eu tenho pela equipe Jovem Nerd, né. Pude ver também o Sr. Ká e a Pri. Que também fazem parte da rede. Mas sou muito fã do Jovem Nerd e do Azaghal. Foi um prazer poder bater uma foto com eles. E eles vão lançar um card game digital para todas as plataformas. Inclusive Android. O... Huff Gunner Card Games. Provavelmente esse vai ser o nome. E eu vou jogar aqui, cara. Esses caras vão me notar, mano. Esses caras vão saber quem eu sou, cara. Eu vou jogar aqui no canal quando eles lançarem. Eu pretendo, tá? Aí, beleza. Nesse dia, eu não voltei para casa. Que é uma hora e meia de viagem. Pedágio. É longe. Eu aproveitei e fui visitar meus pais e as minhas irmãs que moram em Arujá. Que é mais ou menos perto. Dá uns 30 minutos ali. Sem trânsito, né? 30, 40 minutos sem trânsito. E aí fui. Visitei ele. Dormi na casa dele. E aí, no domingo, eu voltei para a BGS novamente. No domingo, eu convidei um amigo meu para ir. O Luiz Sales. Eu tinha mais um ingresso disponível para poder entrar na BGS. Tentei ver com toda a minha equipe. Todos os meus ADMs. Se algum deles morava perto. Se dava para vir e tal. Mas é bem complicado. Todo mundo trabalha. Muitos moram muito longe. Ou seja, é custo de viagem. Muitos têm que vir de avião. E acaba sendo um pouco inviável. Então, que pena. Espero que um dia alguém da minha equipe possa ir. Algum dos meus ADMs, moderadores. Enfim, possam estar junto comigo num evento desse. Quem sabe ano que vem, já se preparem, já se preparem, quem sabe ano que vem, vocês possam estar juntos comigo. Ano que vem, eu pretendo levar meu filho. Ele vai fazer seis anos. Na época, ele já vai estar com sete. Então, eu pretendo levar ele para ele ver toda essa experiência. E aí, no domingo, eu levei esse meu amigo. Ele já estava em São Paulo. Então, eu só peguei ele e nós fomos para lá. No domingo, eu tentei ir nas menores filas. Porque, assim, sábado e domingo são os dias que mais lotam. Então, a gente tentou ir nas filas menores e que tinham experiência de realidade virtual. Porque, assim, lá você tinha stand da Nintendo. Você podia jogar vários jogos. Splatoon 3, o Mario de futebol novo que saiu. Você podia jogar Legend of Zelda, que eu já zerei várias vezes, eu e meu filho. Enfim, você podia jogar todos os jogos que tinham da Nintendo disponível. Jogos indie. Você podia jogar PS4. Todos os jogos, todos os jogos hypados, mano. Fórmula 1, Assassin's Creed. Cara, The Last of Us 2. Enfim, vários jogos que a Playstation tem. O maior stand que a Playstation já tinha lá. Jogos de PC, você podia jogar LOL. Você podia jogar Valorant. Tinha vários stands. Mano, tinha muita coisa para você jogar. Mas, eu tenho PC. Eu tenho Nintendo Wii U. Eu jogo... Se eu quiser jogar o jogo assim, eu jogo aqui em casa. Essa cor não era para mim. O que eu queria testar? Realidade virtual, mano. Então, eu fui no stand da Vivo, onde eles tinham... Eles criaram a Game House da Vivo Cage. E jogaram em realidade virtual. Você poderia entrar dentro da casa da Vivo Cage, onde eles treinam e tal. A Vivo Cage, se você não sabe, é um time de esporte, né? Um time de esporte eletrônico. E lá, cara, tinha uma raquete onde você podia pegar a raquete. O editor tapou no vídeo aí. E aí, você pegava a bolinha e conseguia bater com a raquete. Mano, é muito louco, cara. Se você nunca usou óculos de realidade virtual, assim como eu nunca tinha tido essa experiência, é muito, muito louco. É bizarro. Você está dentro da parada, dentro do mundo ali, com óculos, pá. E aí, você cata os controles e você consegue controlar o que está lá dentro, mano. E, assim, a bolinha interagia com a raquete. Você conseguia pingar. É muito, muito louco. Fui no stand da Magalu, joguei um outro joguinho de sabre de luz, que vem vindo uns quadradinhos, você tem que cortar e... Aí é frenético, junto com uma música rodando junto. E aí, você vai jogando, pá, pá, pá. Também é muito legal, uma experiência virtual bem interessante. Depois, eu fui no stand da Fatshop novamente e lá estava tendo um jogo de Fórmula 1 com realidade virtual, né? O volante da Logitech. Só que tinha uma coisa a mais. A cadeira onde você sentava, ela tinha quatro eixos. Um em cada ponto, assim, da cadeira. E esses eixos se mexiam conforme você ia para a direita, para a esquerda e tal. Ou você passava em cima da grama, pedra, enfim. A cadeira mexia, mano. É muito louco, cara. Você está dentro da parada. E os gráficos são bons, né? Não é tudo pixelado, não. É coisa realmente muito boa. Eu achei, assim, fenomenal, cara. Só faltou mesmo, talvez, um ventilador na tua cara, para aparecer que você está andando mesmo. E um cara com um tucho de grama. A hora que você passasse na grama, ele tacasse a grama na tua cara, assim. Ia ficar super, hiper, mega imersivo, né, mano? E, por fim, a última realidade, a última experiência de realidade virtual que nós tivemos foi no stand da United Games, onde nós testamos um jogo de terror, cara. É esse aqui, ó. Fractured Sanity. Sanidade fraturada. Vou deixar o link dos caras na descrição. O jogo você pode jogar a demo. Eles vão lançar esse ano ainda. E é muito louco, cara. A experiência de você estar jogando um jogo de terror em realidade virtual é muito louco. Porque nesse jogo, você conseguia andar com o joystick e tal. E aí, alguns objetos estavam no chão. Então, você tinha que realmente agachar. Tem um vídeo meu aí, onde eu tenho que agachar, pegar uma colher, pegar a lanterna. As coisas caem da sua mão. Então, se cai, você tem que abaixar e pegar. E é um jogo de terror. Dá medo pra caramba. Eu cheguei na metade da demo. Porque tem uma hora lá que você tem que usar a lanterna. E aí, dá um breu, mano. Dá um breu, assim. Você não enxerga nada. Se não for a lanterna, esquece. É breu. E a lanterna caiu. Eu soltei o botão que segura a bexiga da lanterna. Aí, eu agachei pra pegar a lanterna. Onde que ela tava? Perdi. Perdi a lanterna, que tava o breu. Eu não consegui achar a lanterna, mano. Aí, eu cheguei na metade pro fim da demo, assim. Já o meu amigo que foi comigo, o Luiz, ele conseguiu chegar. Ele foi vendo. Ele foi malandro. Porque ele viu eu jogando e o cara falando como que tinha que ir. Então, a hora que ele foi jogar, ele já sabia metade do jogo, pá. E foi legal pra caramba. Ele até tomou um susto lá, numa hora. E, pô, foi divertido pra caramba, mano. No meio disso tudo, eu fiquei super, hiper, mega feliz. Que um fã, um fã me reconheceu, cara. Pelo menos um. Do nada, eu tava saindo do expand da Vivo. Chegou o Pedro, meu xará. Falou, pô, sou teu fã. Te acompanho e tal. Falei, pô, fiquei feliz pra caramba. Fiquei feliz pra caramba. Tiramos uma foto junto. Eu tava com a camiseta do Ark, né? Aquelas que eu vendia no passado, mas que a empresa fechou na pandemia e tal. Aí, a gente bateu uma foto junto, mas aí ele não postou. Eu falei, ó, posta lá, me marca e tal. Eu esqueci de pegar o Insta dele. E aí, ele também, não sei, ele não postou. Tá, a foto dele é isso. Eu bati de lado, porque a foto, eu e ele, ficou no celular dele. Então, se você conhece ele, ou se ele tá vendo esse vídeo, comenta aí. Me posta lá no Insta pra eu repostar, pô. Fiquei feliz pra caramba. Agora só falta o cara ter me confundido com outra pessoa e achar... E achou que outra pessoa era eu. Pô, aí eu vou ficar triste. Tudo isso que aconteceu está nos meus stories, tá? O editor postou aqui algumas imagens e tal, mas tem muita coisa lá pra você poder assistir. Então, já vai lá, me segue no Insta, segue o perfil do Eu Sou Android também. Assiste os stories, tá lá em destaque, BGS 2022, pra você não perder nada, pra você poder rever. E uma coisa que aconteceu no sábado também foi que a Polly me entrevistou. Ela fez um vlog, eu tiro o chapéu, porque ela tem muita coragem. Eu não tive tanta coragem assim de fazer um vlog. Quem sabe ano que vem eu tome essa coragem, né? Pra poder fazer um vlog, trocar ideia e tal. Mas tiro o chapéu pra Polly. Ela fez um vlog e ela fez uma mini entrevista comigo lá. E foi muito divertido. Foi um prazer conhecer a Polly, o Kakaroto. Tinha mais duas pessoas com ela que eu, me desculpa, eu não vou lembrar o nome mesmo. Mas que também assistem, que a Polly disse que são meus fãs, que também assistem meus vídeos. Então, um coração muito obrigado mesmo. Tava uma barulheira, não dava pra conversar lá dentro da BGS. É muito barulho, porque cada estande é música, é alto-falante, é campeonato, é roupa, é campeonato de Just Dance, campeonato de Street Fighter. É muita coisa. Tive a oportunidade de conhecer o Zanfas, que foi um cara super gente boa, demais. Tocou uma ideia comigo lá, foi muito legal mesmo. Conheci o Metal Bear, outro youtuber que eu acompanho há alguns anos. Super gente boa também. Trocamos algumas fotos lá, até postei no meu Insta. Tirei fotos com alguns cosplays. Tirei fotos com o Inuyasha, com o Homem-Aranha. Tirei fotos com mais alguns outros, mas eu acabei não postando, mas tem algumas fotos aqui, vocês podem ver. E ano que vem eu pretendo ir novamente. Então, se prepara pra você ir ano que vem, pra gente se encontrar lá, nós, desse canal aqui. Nós vamos nos encontrar lá, uma galera. E nós vamos ir comer junto, trocar uma ideia junto, sabe? No final do evento, a gente se reúne e vai numa pizzaria, vai comer alguma coisa junto, troca ideia, conversa, dá risada, bate foto. Vai ser muito, muito divertido. Eu tô contando contigo na próxima BGS. No domingo, eu voltei, né? Então, nós saímos de lá por volta de, cara, acho que umas nove horas. Foi no final, acho que até mais. Nove e pouco. A feira já tava, tipo assim, tava quase tudo fechado já. Nove e pouco, a gente saiu de lá. E chegamos aqui, eu cheguei aqui em casa por volta de meia-noite e pouquinho, uma hora da manhã. E, na segunda-feira, eu tive pedra no rim, né? Foi loucura, cara. Foi loucura. Foi loucura. Tem um motivo de eu ter tido essa pedra. Claro, a pedra não nasce de um dia pro outro, né? Mas eu postei nos meus stories sobre isso. Postei nos stories sobre isso. Então, se você quer saber o que aconteceu, foi triste. Foi triste. Você tem que me seguir, mano. Vou deixar o link na descrição pra você ir lá me seguir. Assiste os stories antes que eles vão embora. E essa foi minha BGS 2022, minha primeira vez. Tava nervoso na quinta-feira. No sábado e no domingo, eu já tava mais solto. Já troquei ideia com a galera e tal. Conversei. Pude ver de longe o Igor 3K. Pude ver de longe o David Jones. Pude ver de longe o Gaveta. Caras que eu acompanho, que eu sou fã, que eu sigo, que eu vejo vídeos. Cara, participei de um UTC ao vivo, um Ultimate Fight de Piadas. Se você nunca viu, é muito bom, cara. Pude ver ao vivasso. Foi muito legal. Enfim, cara, é muitas coisas. Muitas coisas que eu pude fazer. Postei tudo nos meus stories. Vai lá, acessa que tá muito massa. E você foi na BGS? Já foi na BGS? Quer ir na BGS? Comenta aqui embaixo, mano. Comenta aqui embaixo se você já foi, se você quer ir. Eu vou te responder, vou te dar um coraçãozinho. E vai visitar o canal da Poli. O link tá aqui. O link tá aqui. Pra você ir lá ver a minha entrevista com ela e também o resumão dela da BGS. Até a próxima! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho